Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer para vocês a receita desses dois pão maravilhoso. Uma receitinha caseira e econômica. E para você que quer fazer só um pão, vou deixar aqui na descrição a receita para você, tá bom? Vocês têm me pedido para trazer uma receita menor e hoje eu trouxe para vocês. Olha que pão perfeito, maravilhoso. Ah, vou dar dica para ele crescer até mesmo agora. Como está bem frio, vai crescer como o meu. E também para você que quer a receitinha do desmoltante caseiro, vou deixar para você fazer aí também, tá bom, gente? E olha só, para você que quer a receita para três pão ou até mesmo para seis pão, tenho tudo aqui no canal e vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo o link das receitas para vocês. Assim você pode fazer a mesma receita com a quantidade que você quer. E para você que quer aquele lanchinho delicioso, gente, olha este pãozinho com presunto e mussarela, delicioso. E este queijinho derretendo, ele fica muito bom, gente. Então vou deixar aí também para vocês. E para você que me pediu a receita do pãozinho com queijo e alho, tudo de bom. Apenas 300 gramas de farinha de trigo. Olha que delícia. E aí, já deu água na boca, né? Então já aproveita para me seguir. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, meus amores. Vem para cá que aqui tem dicas e receita todos os dias para vocês. E bora lá para esta receitinha que está especial para vocês hoje. aqui, gente, eu vou ocupar um quilo de farinha de trigo. Eu utilizo a farinha anaconda. Você utiliza aquela farinha que você está acostumado a usar. Já peneirei ela, tá? Eu acho que facilita. Vou ocupar hoje o fermento, este daqui, o fermento de sementinha. Um pacotinho para um quilo de farinha. Um pacotinho contém 10 gramas. Se você for usar o fermento biológico, aquele de padaria, uma colher das de sopa. Quatro colheres das de sopa de açúcar. E se tiver muito frio, pode utilizar a água morna. Mas aquela temperatura, tipo uma madeira, tá? Não pode ser muito quente. Aqui tem 550 ml de água. Agora vamos misturar bem. Acrescentei aqui uma colher das de chá, tá? De sal. Mas você pode provar a massa e colocar mais sal, se você quiser. Aqui eu vou estar colocando a farinha de trigo e vou misturar bem. Com o auxílio desta colher de pau que ajuda, né? Olha, misture bem. Enquanto isso, já quero mandar um grande abraço para você que está chegando aí agora, para você que caiu aqui hoje de paraquedas, não conhecia meu canal. Seja muito bem-vindo, meus amores. Gente, coloquei aqui, ó, um quilo da farinha de trigo. E agora vamos sovar com as mãos mesmo, né? Se você quiser mexer e já transferir para a bancada, pode fazer também. Se não, é só sovar aqui dentro da bacia mesmo. Essa massa fica muito gostosa de trabalhar. Ela não é uma massa pesada. E agora acrescente 60 ml de óleo. E vamos sovar bem até ela desgrudar na mão. Ó, beijo especial para você que todos os dias está assistindo meus vídeos, que está acompanhando com todo o carinho do mundo, deixando seus comentários aí para mim. Um grande abraço para vocês. Rita! Beijo para você, minha linda! Olha, gente, que massa maravilhosa. Você viu que ela fica levemente agrudando nas mãos, para ela não ficar uma massa muito dura. Agora vamos deixar ela descansar. Cubra sempre com o plástico, assim não corre o risco de grudar. Deixe ela crescer, gente, num ambiente fechado. Se tiver calor, tudo bem. Agora se não, coloque dentro do forno, coloque dentro do armário. Deixe ela descansar por 20 minutos. Não mais do que isso. E para esta receitinha do desmoldante caseiro, você vai precisar uma colher das de sopa de farinha de trigo, uma colher das de sopa de margarina e uma colher das de sopa de azeite. Qualquer óleo que você tiver aí na sua casa. Misture tudo muito bem, até ela formar uma pastinha. Isso aqui, gente, você pode estar untando a forma para pão, a forma para bolo, que não vai deixar grudar. É maravilhosa essas misturinhas aqui, para a gente passar aí nas formas. Então, sempre você está me pedindo aí, então, hoje eu trago esta dica toda especial aí para vocês. E depois é só você, com o auxílio de um pincel, untar as suas formas aí, como eu estarei fazendo aqui. Esta forma, ela tem 14 por 27. Vocês sempre me perguntam, Marta, fala o tamanho da forma. Gente, aqui na minha cidade, um pão deste custa em torno de 15 reais. E aí, na tua cidade? Qual é o valor do pão caseiro aí? Comente aí. E a massa, gente, fica em torno de 750 a 800 gramas cada pão. Viu que ela não cresceu muito, até mesmo que é pouca farinha, né? Mas é só 20 minutos, só para a massa descansar. Aqui eu tenho amido de milho. Eu utilizo o amido de milho como melhorador da massa. Ela ajuda a dar ponto na massa bem rapidinho, ó. Coloque um pouquinho na hora que você for separar a massa, ou que você for cilindrar, ou até mesmo abrir com um pau de macarrão, né? Ou com uma garrafa. Você consegue fazer este pão até mesmo sem cilindro, viu, gente? A outra massa que nós não vamos trabalhar agora, vou passar um pouquinho de amido e vou deixar ali, ó, cobertinha com o plástico. Desta forma, ela não resseca, viu, gente? Abra a massa um pouquinho. Se você for enrolar com o pau de macarrão ou com a garrafa, continue fazendo assim. Eu vou passar aqui no cilindro, mas é poucas vezes, gente. No máximo, 10 passadas para mim dá o suficiente, tá? E agora, ó, eu enrolei as pontinhas para dentro, viu? E vem enrolando assim, ó. Utilize a parte mais lisinha da massa para ficar por fora, para ficar em cima do pão. Desta forma, o seu pão vai ficar mais bonito. Agora, vamos pôr para crescer, né? Aqui já está os dois pão prontinho. Gente, deixe ele crescer se estiver inverno. Esta dica é para você que está no frio aí, que nós já estamos curtindo o inverno. Coloque dois litros, um litro de água fervendo dentro de uma forma, lá dentro do forno. E deixe os seus pãos quietinho ali, que eles vão crescer, tá? Eu já vou tirar eles para vocês verem. Olha. Gente, meu pão já cresceu. Olha como é que está lindo. Eu trouxe aqui fora, por quê? Porque eu vou passar o leite e tirar a foto capa para vocês. Mas você não precisa tirar de dentro do forno. Até mesmo que se ele pegar vento, ele pode murchar, tá bom? Olha, ficou lindo, né? Está bem crescido e você não precisa esperar crescer tanto. É por causa que eu esperei um pouquinho mais para a foto. Agora, eu vou passar o leite. Você pode utilizar também o auxílio de uma gema, né? Bate uma gema com leite e passe em cima. Ou passe apenas o leite. Sempre vocês me perguntam. Marta, para que passar o leite ou a gema? Gente, vai evitar que o seu pão resseque e rache, tá? Na hora que estiver assando. E o que faz muito o seu pão rachar é ficar no vento. Ou a massa estiver muito dura. Para você que me perguntou aí a causa dos pão rachar, se a massa ficar muito dura ou racha. Agora, vamos levar para assar. Forno já está pré-aquecido, né? Que o pão já está muito grande. Olha aí, já está assando, tá vendo? A 180 graus de 40 a 50 minutos. Depende muito de forno para forno. Aqui o meu pão já assou. Hoje eu não vou deixar ele bem assadinho, como eu gosto. Porque me pediram aqui um pãozinho assim, mais clarinho. Então, estou fazendo, olha. E aqui está, gente. Tirei ele quentinho. Mais uma dica para você que faz o pão aí, que não quer que o seu pão muxe. E nem que a casca fique engenhada. Desligou o fogo? Deixe descansar por 15 minutos dentro do fogão. Aí, o seu pão nem vai abaixar e nem vai ficar com a casquinha engenhada, tá bom? Mas aqui eu tirei ele quentinho, ó. Para mim poder cortar para vocês verem. Vejam, gente. Olha que pão macio e que massa gostosa. Ele é bem leve. Olha, muito gostoso. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desta receitinha. Se você gostou, considere deixar um like para mim e me diga aí. Quero ver se você assistiu até aqui. Que nota você me deu para a receita de hoje, ó. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã, no próximo vídeo.